Hoje é quarta-feira, lembrando a todos que o áudio é aberto e o pessoal que não é da escola vai receber também. Bom, estou em São Paulo, vim aqui na segunda, vou embora hoje, quarta-feira, e fiz a palestra no evento sobre o futuro, voltado para a educação. E aí tivemos aqui o prazer de estar com a Fernanda e com o Tomic, dois bimodais. A gente bateu um papo e aí nós criamos a ideia de eles sugerirem dois artigos. O Tomic sugeriu Felicidade na Civilização 2.0, que eu fiz ontem, e a Fernanda sugeriu um artigo que eu fizesse reflexões sobre a minha viagem a São Paulo. Aliás, a ideia de pedir para os bimodais sugerirem artigos é uma coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, mas eu quero agora criar um método e fazer com que a coisa seja mais frequente. Eu acho que é uma ideia legal, eu acho que é uma ideia bacana, me joga um desafio legal e tal. Então vamos ver se a gente consegue colocar isso para rodar. Bom, fiz aqui uma síntese do artigo, então coloquei quatro tópicos. O que acontece é que a relação com o meu lado inconsciente, que tem um lado meu, um personagem que eu estou chamando, um maluquinho interno, que eu passei a chamar de neurótico atrasadão, defender a ideia de que em aprendizados mais disruptivos não se deve usar PowerPoint, eu vou explicar porquê, um tipo diferente de evento, aí vou fazer uns comentários sobre o que eu acho que os eventos, como é que eu me senti o evento e como é que eu acho que um evento hoje em dia deveria ser, e externar um pouco a minha sensação que eu sempre tenho quando venho para São Paulo sobrevoando a cidade. Então são esses quatro tópicos. O primeiro, toda vez que eu vou viajar, eu não sou uma pessoa que tem pesadelos, eu durmo bem, razoavelmente bem, tenho os meus horários, mas durmo bem, tranquilo, boto a cabeça no travesseiro, não tenho pesadelos, mas quando eu vou viajar, eu tenho um recorrente pesadelo, que não é todo dia, mas de vez em quando aparece, que é que eu estou perdendo o avião, que eu estou perdendo a palestra, que alguma coisa vai acontecer, aquilo aparece. E eu me lembro quando estava na minha fase de separação, vai fazer aí três anos, que eu andava ali pela lagoa pensando muito, estava naquela fase bem difícil, um casamento de 37 anos, a separação, aquela confusão, e eu comecei a dar nomes para esses personagens malucos que eu tenho dentro de mim. E eu me lembro que a primeira vez que eu saquei que existia uma coisa desse tipo, quando eu dei um nome que eu chamei de Paranoia de Gaveta. Paranoia de Gaveta era assim, eu mandava uma coisa para alguém, a pessoa não me respondia, aí eu começava a fantasiar. Ih, ele não está gostando daquilo, não sei do que, não sei o que. Lá começava a tempestade em copo d'água, vou colocar cabelo em ovo, o nome que vocês possam dar. Aí eu chamei, isso é Paranoia de Gaveta. Aí o que eu fazia? Bom, deixa eu falar com a pessoa e zerar, para ver se realmente é uma Paranoia de Gaveta, se tem alguma coisa ou simplesmente a pessoa está sem tempo para me responder. E aí eu dizia, era Paranoia de Gaveta. E o mais interessante, que quando você cria esses nomes, e a Paranoia de Gaveta não é um nome sério, é uma brincadeira, eu começava a rir um pouco das minhas maluquices. E o fato de eu rir de mim mesmo tornava a coisa mais leve. Outra coisa, o fato de eu dar um nome criava uma conscientização daquela sensação que eu estava tendo. Eu tive uma conversa com uma amiga em Teresópolis e ela falava da culpa que às vezes ela sentia quando ela ia fazer alguma atividade para ela pessoalmente. Da mãe, estava doente, e ela falava assim, poxa, minha mãe doente, eu aqui caminhando aqui em Teresópolis, não sei o quê, papai. Aí eu contei essa história para ela da Paranoia de Gaveta e falei para ela, cara, chama o nome que você tem dentro de você, a enfermeira doidona. Aí quando você começar com essas fantasias, essa culpa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você visita a sua mãe duas vezes por dia, etc. Você é uma filha super exemplar, chama de enfermeira doidona. Aí você já vai brincar com ela, vai reduzir, vai reduzir, vai explicitar que existe esse sentimento, que você não quer ter, e a enfermeira doidona passa a ser um personagem que você começa a rir dele e você então vai diminuindo a influência da enfermeira doidona na tua vida. Ela riu, não sei se ela está usando, ela gostou da ideia e a coisa foi para frente. Então, eu criei o neurótico atrasadão. Então, o neurótico atrasadão é aquele cara que fica naquela fantasia. Eu, obviamente, e talvez não sei por que ele aparece, e aí eu que aqui nesse artigo coloco uma coisa que eu acho que é interessante, que isso aí é uma coisa que eu coloquei, já li em algum lugar, não é nada muito científico, mas eu acho que a gente tem, me lembro de alguns livros que eu li que falaram sobre isso, nós temos três níveis de consciência. Quando a gente sonha, e as pessoas chamam de inconsciente, é porque a gente não tem controle nenhum. Ah, hoje eu vou sonhar sobre tal assunto. Não, você não vai sonhar sobre tal assunto. Aquele aqui vai aparecer, independente do que você está falando. Então, esse pesadelo que eu estou perdendo o avião é um pesadelo que vem do meu inconsciente. Por que ele aparece? Por que eu sou traumatizado assim? Não sei. O que eu posso fazer é lidar melhor com ele. Depois tem o subconsciente. O subconsciente, e aí já li alguns livros sobre isso, é quando você, por exemplo, e eu faço muito isso, coloco um desafio para o meu general, o meu general é o criativo aqui da minha cabeça, e eu digo, querido, amanhã de manhã, quando eu acordar, me diz qual é o artigo que eu vou fazer no dia tal. A bola está contigo. E deixo lá e de manhã, de vez em quando, puf, vem a ideia. Então, esse é o subconsciente. Me lembro que quando eu estou um pouco aborrecido, sei lá, tive um problema lá no meu prédio com o vizinho. Eu já percebo que eu tenho que tomar um certo cuidado que aí o meu subconsciente, e não o meu inconsciente, às vezes ele age. Uma vez eu tinha um potezinho que tinha uma porção de coisas ali no pote, coisinhas assim, flores secas, e eu virei aquilo na cama, eu estava estressado. Isso aí foi o quê? O meu subconsciente. E é muito difícil acontecer isso comigo. Mas como eu estava estressado, eu percebi, né, que quando eu pude até ter dado um nome para esse cara, né, aí seria, sei lá, o estabanado, o nepo estabanado, né, então eu fico mais estabanado. Quando eu estou com a cabeça meio perdidinha, que eu estou estressado porque, pô, tive aquela confusão, estou querendo ver como é que eu vou resolver, etc. Aquilo tira um pouco do sério, ponto. Aparece o nepo estabanado, o estabanadão. Aí derrubei aquilo em cima da cama. Sujou a cama toda e eu tive que limpar, etc, etc. Então eu falo, cara, o nepo estabanadão, que eu estou dando nome agora, aparece nessas horas. Então, a primeira coisa que essa viagem, eu criei o neurótico atrasadão e, obviamente, que esse neurótico atrasadão, além dessa questão dos pesadelos, eu tenho também toda uma preocupação com mala. No meu subconsciente eu fico, pô, a carteira está aqui, cadê o negócio, eu botei aqui, não sei o quê, cadê a minha identidade, e onde é que eu botei? Então, essas coisas, eu sinto que eu fico um pouco ansioso, eu fico um pouco acima do normal. Aí você vai falar, eu estou assim, tento melhorar isso, de alguma forma tem um lado positivo, porque eu me organizo muito bem, as coisas funcionam super bem, eu dificilmente vou perder um avião, porque é tudo assim, mas eu tenho que dosar um pouco para não ficar acima do que deveria. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu refleti, que eu não tinha refletido muito, eu não uso powerpoint nas palestras. E aí eu fiz uma conversa comigo aqui, por que eu faço isso? É um estilo nebo, ou eu posso sugerir isso para outras pessoas? Aí eu fiquei pensando que é o seguinte, quando a gente vai fazer uma aula barra palestra mais incremental, é uma coisa. Por quê? Você vai mexer com áreas do cérebro das pessoas, com determinadas áreas de armazenamento de paradigmas que as pessoas se estressam menos, que são menos difíceis. Então você apresentar os slides facilita e fica uma coisa um pouco menos interativa com as pessoas, porque as pessoas meio que se situam ali, ela vai pegando um pouquinho, vai trabalhando, então é uma coisa mais incremental, mais rápida, mais superficial, então a coisa não precisa de tanto cuidado. Quando você vai fazer uma aula barra palestra mais disruptiva, você tem que entender que você vai acessar áreas do cérebro das pessoas mais difíceis, menos, mais complicadas. Então eu botei aqui, vamos lá, vamos dizer como é que eu botei. quando vamos sugerir mudanças mais profundas nos paradigmas das pessoas, precisamos ir devagar, brincar bastante, interagir muito, deixar que as pessoas falem. isso eu já tinha conversado aqui algumas vezes, o que acontece? Quando a pessoa vai trabalhar, por que a pessoa vai fazer psicanálise? Quando a pessoa vai fazer um coaching, qual é a diferença quando a pessoa vai fazer um coaching de uma psicanálise? Eu encontrei uma mãe aqui de um amigo meu, que ela faz, ela fazia terapia de pessoas que tinham dificuldade de andar a cavalo. Podia até ter me aprofundado mais sobre essa história. Então ela era um coaching, isso para mim é um coaching. Ali é um problema que a pessoa tem, é conjuntural, não é estrutural, porque a pessoa não anda todo dia de cavalo, e que a pessoa quer superar. Então um coaching, beleza. Então ela vai ter uma série de técnicas para a pessoa caminhar aquilo. Claro que aquilo pode refletir um outro problema estrutural. Mas se for só um problema do cavalo, às vezes é uma questão conjuntural. Mas quando a pessoa tem aquele problema estrutural do tipo a pessoa percebeu que a mãe nem o pai queria que ela nascesse, e aí ela tem um problema de autoestima grave, ela vai para o psicanalista. Ela vai fazer uma análise mais estrutural. Aí o que o psicanalista faz? Ele deixa a pessoa falar. E o que significa isso? Ele traz, quando a pessoa fala, a pessoa explicita os seus paradigmas. E aí quando ele chama a atenção, a pessoa passa a usar a mente secundária para olhar para a mente primária. Então, quando a gente vai fazer uma aula palestra disruptiva, ela se assemelha, ela se aproxima muito de uma psicanálise. Porque eu tenho paradigmas que estão profundamente colocados nas pessoas que eu tenho que ir devagarinho, com todo o carinho, com toda a atenção, colocando. Os bimodais vão escutar a palestra, que eu vou mandar para eles hoje, vão perceber que eu brinco muito, eu interajo muito, eu consegui deixar que as pessoas falassem, perguntassem, e em sala de aula eu faço isso, eu falo 30, 35 minutos, 20, 25, dependendo do ritmo, e abro para as pessoas falarem e comentarem. E aí com os comentários, eu começo a fazer uma sessão de terapia, que eu chamo de acupuntura conceitual. Eu vou ouvindo o que as pessoas estão falando, eu vou ouvindo o que as pessoas estão falando, e aí vou fazendo os comentários. Vou pegando determinadas palavras, determinados conceitos, e vou questionando, e vou ali mandando a acupuntura para que a pessoa possa rever aqueles paradigmas. Então a coisa tem que ser muito, de forma muito delicada, para que a gente possa trabalhar com isso. Qual é o problema do PowerPoint? O PowerPoint torna a conversa mais previsível, com menos possibilidade de modificação, ou seja, você interage menos, você chega ali com um pacotão, cria uma imagem externa da mente, como se fosse uma televisão. Então eu acho que o ideal para você mudar paradigmas mais profundos, é não colocar aquela imagem para fora, e a pessoa começar a olhar para você, e ela começar a olhar mais para dentro do que para fora. Bom, terceiro ponto é a questão dos eventos. Ontem eu fui vir para cá, fazia três dias aqui, o Gil Jardelli, estive com ele, a gente conversou, bateu papo, estava numa palestra também, com pouca gente. Eu fiz uma palestra para pouca gente, e tinha várias pessoas fazendo palestra para muito pouca gente. Então, olha só, você faz um esforço, no meu caso, eu saio de Teresópolis, vou para o Rio de Janeiro, depois venho para São Paulo, venho para um hotel, passar três dias aqui, volto para o Rio de Janeiro, para falar para muito pouca gente. Então, a primeira questão que eu acho que a gente tem que questionar nessa nova civilização 2.0, é realmente quando vale a pena fazer coisas presenciais. É uma discussão que eu acho bem relevante. eu acho que você tem que, primeiro, esgotar o máximo possível daquilo que você pode fazer online. E num determinado momento, quando o online começa a criar uma determinada barreira que você precisa aprofundar, por exemplo, passar dois dias aqui em São Paulo fazendo um workshop, depois de ter feito, durante uma, sei lá, faço um evento, eu faço um, eu tenho 200 pessoas, faço uma palestra para 200 pessoas, das 200, 50, ou 80, resolveram fazer um curso mais avançado, e aí aquelas 80 pessoas fazem aquele curso mais avançado, e depois, então, a gente vai fazer um aprofundamento de um workshop de dois dias, por exemplo. e aí eu venho para cá para passar 48 horas com as pessoas, uma sexta de noite, um sábado o dia inteiro. Aí você vai fazer uma presencial. Agora você vir para fazer falar uma hora que você poderia falar para um público muito pequeno, isso não faz sentido, na minha visão. Outra coisa que eu acho que não faz sentido é você fazer um, hoje, esse evento que eu vim fazer, eram assim, muitas palestras como se fosse um supermercado, muita quantidade e muita superficialidade. Eu acho que o mundo que a gente está entrando, ainda mais nesse momento de revisão de paradigmas, a gente tem que fazer muita profundidade, pouca, fazer profundidade, qualidade com profundidade, em vez de fazer quantidade com superficialidade. Acho que foi um equívoco. E, para fechar, eu tenho uma viagem que eu criei o termo que formiguir cidade. Quando eu venho para São Paulo, que eu estou aqui no avião, que a gente vai chegando no avião, eu fico olhando para a cidade e vejo aquela quantidade enorme de gente, vivendo em uma cidade pequena como eu estou hoje, que eu vejo aquela quantidade enorme de gente. E a gente fica, às vezes, isso é muito bom, por quê? Porque a gente fica, é bom de vez em quando a gente olhar, me lembro que eu fui até uma vez, eu fui para um evento que o cara falava isso. Agora todo mundo fecha o olho, agora todo mundo saia do planeta, saia do Brasil, saia da América do Sul, sobe mais, sobe mais, sobe mais, vai subindo, vai subindo, vai subindo até, olha para a galáxia, olha para o universo, olha para cima ainda. Agora vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Eu acho que esse é um exercício muito bom, porque a gente, às vezes, fica preocupado demais com pequenas coisas, e quando você entra, vem de São Paulo, faz esse exercício real de chegar em São Paulo, uma cidade gigantesca, a gente viu, quer dizer, nem o exato tamanho, é bom que a gente perceba a nossa pequenez para que a gente possa ver a nossa dimensão e atuar melhor. É por aí. O que vocês dizem? Vou te convidar para participar da Bimodaz, a Bimodaz é uma startup, um projeto, um case muito interessante, que é uma escola de pensamento renascentista, que a gente pegou a visão dos canadenses, começou a fazer a revisão da ciência social, criou a ciência social 2.0, e a gente faz uma pesquisa viva, independente, em que eu vou formando uma tropa de elite aqui no Brasil com uma visão sobre o mundo digital completamente diferente do que a gente tem visto por aí. só é possível ter essa visão porque a gente tem este modelo de escola e este modelo de escola é baseado no crowdfunding. As pessoas contribuem semestralmente e eu consigo sobreviver e consigo continuar pesquisando. Produzo o áudio todos os dias e mando um áudio de 18 minutos para os meus alunos com três linhas fortes de pesquisa. entender o digital que é a mais consolidada, como é que a gente começa as conversas nas áreas específicas das ciências sociais, na educação, administração, economia, psicologia, como é que a gente sugere começar e a gente está entrando já há mais ou menos um ano se aprofundando na inovação pessoal, trabalhando com a ideia da felicidade. como ser mais feliz num mundo mais descentralizado, empreendedor, ágil, rápido. Então a gente está desenvolvendo tudo isso e eu te convido para participar. Me manda um zap, não é caro, você me manda um zap e vem fazer parte da nossa escola. O que você me diz? Vamos embora?